E o que não falta é gente talentosa aqui na região norte, né? E agora nós vamos conhecer mais uma dessas histórias. Michel Guerreiro vai compartilhar com a gente um pouco dos seus mais de 30 anos de carreira. Olá, eu sou Michel Guerreiro, ator, diretor, produtor teatral. Faço cultura no estado do Amazonas há 31 anos. São mais de 50 peças até hoje que eu fiz. Algumas eu dirigi, algumas eu atuei, algumas eu dirigi, atuei, outras eu produzi. E eu me sinto muito feliz de fazer parte da cultura amazônica. Foi no ano de 1991, quando eu estudava no Colégio Brasileiro, que alguns amigos se uniram para fazer teatro e eu não fazia. Acabei entrando no teatro porque eu tinha uma influência já do cinema. Desde sete anos de idade eu ia para os cinemas do Centro, Chaplin, Oscarito, Granjotelo, Carmen Miranda, que era na rua da minha casa. E eu fiz um filme, um curta-metragem chamado Cine Carmen Miranda, que está no YouTube. Quem quiser ver, que fala um pouco dessa minha historinha nos cinemas do Centro de Manaus. O Baixão, está sabendo que o Shopping inaugurou três novos cinemas? Ah, estou sabendo sim. Mas eu não tenho dinheiro para ir ao Shopping. Pois é, os cinemas aqui do Centro ficaram com um movimento muito fraco. Estão dizendo até que vão exibir cinema erótico aqui. Hã? Filme para a gente adulta. Sério? Essas inspirações me levaram a ir para o palco. Então, na cidade de Manaus, tinham pessoas que eu admirava, como a Norma Araújo, como o Chico Cardoso. E eu comecei a fazer cursos, oficinas e até chegar nas mãos da Socorro Andrade. E a gente formou a Companhia Metamorfose em 1993. Depois eu criei a minha própria companhia. Apareceu a Margarida em 98, que é a mesma companhia que eu dirijo há 24 anos. Então, nessa trajetória toda eu fiz muitas peças de diferentes gêneros. A comédia foi aquele gênero que mais me abraçou e que mais me identificou com a cena. O universo feminino me abraçou de uma forma que eu não esperava e que me alcançou. E até hoje as pessoas me contratam, me buscam para fazer personagens femininos. É que eu sou semivídeo. Ganhei dois prêmios de melhor ator fazendo mulheres. O primeiro foi a Malévola, quando eu tinha 18 anos, com Metamorfose. E em 2011 ganhei o prêmio de melhor ator fazendo a Dorothy Garland também. Eu faço uma personagem chamada Lady Park, que é uma perua extravagante. Ela é metida cantora, ela se acha linda, foi para a Europa, casou com vários europeus, todos hoje mortos. E ela canta nos shows paródias, ela brinca com o público, se diverte. Sou magra e afinal, faço dieta e academia não faz mal. A obra para quando eu passo. E a herança maldita de Mercedita de la Cruz, que também é do Sérgio Cardoso. Fui indicado a melhor ator em 2007. E foi muito legal porque essa peça a gente fez mais de 200 apresentações. Em 2016 e 2017 eu participei do Além da Música, que foi um musical muito bom, que trazia os artistas para o palco do teatro novamente. Eu interpretei na primeira edição o Reginaldo Rossi cantando e se personificando no palco. E a Whitney Houston, por incrível que pareça. A última peça que eu fiz foi Ambrosia e Fantasma da Arte, que foi em 2019. Fizemos duas temporadas, que foi muito bacana, a direção do Douglas Rodrigues. Atuar no palco, para mim, é um sentido de vida. E é isso que me move na vida. E é isso, eu acho que a gente não cabe em si. E é importante experimentar a arte como um todo. Ninguém pode magoar impunemente uma linda menina, trancá-la no armário, na dispensa, porque, mamãe, eu sempre ajudo as pessoas a encontrar a luz. Paneiro, muito obrigado. Eu adorei contar um pouco da minha história aqui e compartilhar com vocês o nosso amor ao teatro. Muito obrigado. E aí, minhas redes sociais, acompanhe a arroba michelmanaus37, tem a Lady Parker também, arroba ladyparker7. Um beijo para todo mundo.